Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, vocês estão aqui no canal da Rara Lembranças. Meu nome é Elaine e hoje eu vim falar de sorteio com vocês, é isso mesmo. Primeiro, sobre o sorteio de dia das mães. Pessoal, estou esperando até o dia 9 de junho para completar aí um mês, né? Desde que nós fizemos o sorteio, para dar o tempo suficiente para a ganhadora entrar em contato conosco. Caso ela não entre em contato conosco, no dia 10 de junho nós iremos refazer esse sorteio, ok? Então, quer dizer, dia 10 de junho já é a próxima semana, fiquem ligados aqui no nosso canal, porque qualquer coisa, se ela não entrar em contato, refaremos o sorteio e teremos uma nova ganhadora, tá? Mas tudo será mostrado aqui, como sempre, vocês sabem, tudo com clareza. E eu gostei demais dessa ideia de sorteio, porque eu vi o quão animado vocês ficam. Então, nós vamos sim fazer um novo sorteio no dia 30 de junho. E esse sorteio vai ser de um kit. Nesse kit vai conter, deixa eu ler aqui minha colinha. Nesse kit vai ter alguns cortes de tecido, vai ter três caixas de MDF virgem. Por quê? Para vocês que são iniciantes ou que trabalham com MDF, vocês terão a oportunidade de estar fazendo essas três caixas, treinando as técnicas que vocês estão aprendendo aqui no nosso canal. Então, vai ser muito importante. Vai ter também base acrílica, tinta, pincéis, rolinho e uma caixa feita por mim. Sim, sim, uma prontinha feita por mim. Então, todos esses itens vai ser aí um kit que uma pessoa vai estar ganhando. Olha que delícia, né? E aí você me pergunta, Elani, como eu faço para participar? Pessoal, é da mesma forma que o outro sorteio que nós fizemos. É só vocês comentarem aqui nos comentários, eu quero, ok? Vocês podem comentar quantas vezes vocês quiserem. Comenta bastante, porque quanto mais vocês comentarem, mais chances vocês terão de ganhar esse kit maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão querer. Eu iria querer ganhar um kit desse, né? Então, eu sei que vocês vão querer, que vocês vão gostar aí desse kit. Então, é só comentar. Comenta, 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 comenta. Bastante, tá bom? E no dia 30 de junho faremos esse sorteio. Tá certo, então, pessoal? Espero que vocês estejam aí gostando, né? Eu estou querendo daqui para frente fazer muitos sorteios. E para isso aí eu preciso da interação de vocês nos comentários, tá? Se vocês gostaram dessa ideia de sempre estar tendo sorteio, deixe seu like aqui, ok? Deixe seus comentários e nós nos vemos muito em breve. Beijo, pessoal. Até mais. Tchau!